Alô? Alô? Quem é? Alô? Quem é que tá falando? Alô? Quem? Opa! Diga aí! Quem é que tá falando? Quem fala aí? Quem é a pessoa que tá falando? Tô levando a vida, velho. Quem é que tá falando? É, tá tudo bom. Eu digo, quem é que tá falando? Quem caminhou você telefonar pra quê? Não, eu não telefonei pra ir, não. Quem é o seu pai? E que seu pai? Quem é seu pai? Quem caminhou você telefonar pra quê? E eu não telefonei pra você, não. Vá pra Barça da Égua com essa conversa. Vá você? Ô, capo, mentira. Abre esse c... Não, muito obrigado. Ah, você é vergonha. Essa palestra não dá pra eu, não. Cachorrão. Vá pra Barça da Égua com essa conversa. Pra você, pô. Ah, senhora ia. Cachorrão pela aqui, o quê? Tá bom, pode botar. Tá bom o quê? Diga mais, fresco. Quem caminhou você telefonar pra quê? Foi a p... Sua mãe, o conco que lhe amassou. Fala da p... Aí tá. É, cachorra tem régua e p... Mas onde ela ficou viúva? Ficou viúva a p... Sua mãe. Conversa é essa? Conversa é essa o quê? Conta, você é igual c... Sua mulher, Fred. Não, não sei não. Não sabe não o quê? Como? É da onde da casa sua mãe. Essa palestra não dá pra eu, não. Ei, você quer uma vela socada toda no seu c... Vai ser vergonha. Tá bom, pode botar. Você não telefona pra aqui mais não, porque eu vou chamar a polícia, viu? Eita, de diabo. Eita, de diabo o quê, cachorra tem vergonha. Vamos conversar até o dia amanhecer, filha da p... Vá pra baixa da erva com essa conversa. Pra você, fuleiro sem vergonha. Ah, senoria, senoria. Fresco sem vergonha, você não telefona mais pra cá não, seu fresco. De que, vamos... Fuleiro sem vergonha, vagabundo. Tá, dá teu c... pra lá, fresco sem vergonha. Morreu. Morreu a p... que lhe pariu, fresco sem vergonha. Morreu sem vergonha. Você não tem vergonha pra cá telefonar pras caras dos outros pra tá passando trota, seu fresco. Meus peso. Ai, dá teu c... fuleiro. Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Ficou satisfeito em você me dar notícia o quê, seu viado? Você não tem o que fazer, não, gastando telefone com o seu vergonhoso. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Fuleiro, vagabundo. Dá pra c... fresco sem vergonha. Não, muito obrigado. Dá teu c... pra lá, viado. Epa. Vagabundo. Tá bom. Tá bom o quê? Acabar seu vergonha, você não tem o que fazer, não. Tá telefonando pras casas, sendo sem vergonha, passando trota pro povo, seu vagabundo. Ô, meu... vai, que? Ai, dá teu c... fresco. Que que, vamos... Minha mãe. Papai, não vá, não, viu, papai? Não, não, não. Meu velho, vá, não, meu velho. Mas não, mamãe, é minha mãe. Tchau. Tchau. Tchau.